Poco F4 5G ou Poco X3 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Poco F4, você vai encontrar uma bateria de 4.500 mAh. Já no Poco X3 Pro, você vai encontrar uma bateria de 5.160 mAh. Referente ao peso dos celulares O Poco F4 pesa 195 gramas e tem 7,7 milímetros de espessura. Já o Poco X3 Pro pesa 215 gramas e tem 9,4 milímetros de espessura. Referente à tela O Poco F4 vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Já no Poco X3 Pro, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Referente às câmeras O Poco F4 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já o Poco X3 Pro vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma para fotos macros e a outra para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, tanto o Poco F4 como o Poco X3 Pro, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal de 20 megapixels. Já no quesito desempenho, no Poco F4 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 870 com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Poco X3 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 860 com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco F4 5G se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco F4 5G ou Poco X3 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.